O piano é um dos poucos instrumentos que o próprio músico não afina. É preciso contratar um especialista e atualmente eles são raros no mercado. No caminho para a faculdade, Fernando dá uma paradinha na estação de metrô para fazer o que mais gosta, tocar piano. O instrumento fica à disposição dos passageiros por parte de um projeto que visa aproximar a arte do público. É só chegar e tocar, ou simplesmente apreciar. Música é sempre bom e é muito espontâneo, a gente sente a vitalidade da cidade. É muito legal você ter um piano em um lugar público para todo mundo ouvir, para você mostrar o seu talento. Eu acho muito legal isso. E como o espaço é público, tem curioso que toca mesmo sem saber. Se tocar piano desse jeito desafina? Não, não. É só se martelar as teclas. Música é preciso nem ser especialista para perceber que o piano aqui está desafinado. Mas nas mãos de seu Elias, nossos ouvidos não vão sofrer por muito tempo. É que apesar de não ser músico, ele se dedica há mais de 40 anos à arte de afinar pianos. A sensibilidade musical foi desenvolvida desde pequeno. Os fundamentos básicos da profissão, seu Elias aprendeu com o pai. Meu pai tinha a oficina anexo à casa da gente. E as brincadeiras da gente eram nos pianos. Aí quando chegou aquela fase que meu pai achou que eu já teria que começar a me envolver mais, aí ele me colocava na oficina para ir praticando aos poucos, né? E a gente foi desenvolvendo. Em busca do tom perfeito, tem o ouvido apurado. Algumas ferramentas são essenciais. Segundo Elias, o processo pode levar até duas horas, dependendo da utilização do instrumento. Então a gente põe aqui, ouve a nota, assimila com ela, que ele é baseado no harmônico da nota em si. Esse som seria o harmônico que aquela nota produz. Desafinado assim. Aí o processo para a afinação dela. Você viu que eram dois sons. Virou um. Por quê? São três cordas. Se uma desce, já aparece aquele som duplo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto